Muito bom gente, saindo agora para o plenário da Câmara Federal, onde eu vou tomar posse nesse momento. Então, conto com você, com as suas orações, para juntos mudarmos o Brasil. Meus amigos, meus irmãos do Pará, eu tenho uma palavra de gratidão completa hoje para todos os senhores e senhoras, por aqueles que nos acompanham, que nos acompanharam durante o nosso mandato. São 45 anos no Estado do Pará, portanto, eu sou paraense. Muito mais da metade da minha vida está aqui. E fico feliz, porque ao terminar o mandato de deputado federal, que por quatro vezes exerci, consegui eleger o Paulo Bento, meu filho. É um jovem preparado, médico veterinário, pastor evangélico, já com dois mandatos de vereador em Belém. E ele vai desempenhar o mandato dele muito bem em favor do nosso povo. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço e peço. Vamos orar pelo Paulo Bento. Vamos orar pelas autoridades do nosso Estado. Vamos orar pelo presidente da República. Termino dizendo aquela frase bíblica tão conhecida. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Paulo Bento, sou um sobrinho, né? Vi nascer, crescer. E eu louvo a Deus pela vida dele, por tudo que ele representa para todos nós da Igreja do Evangelho Quadrangular no Estado do Pará. Hoje, a geração forte se sente representada quando você assume o seu mandato, pastor Paulo Bento. Nosso querido deputado federal, levando à frente esse legado recebido por nosso líder, pastor Josué Benson. Que Deus te abençoe, te encha de unção e que você possa nos representar a cada dia pelo crescimento do Pará e do nosso Brasil. Dia feliz que é hoje, 1º de fevereiro, que a gente pode juntos aqui comemorar, depois de tanta luta, tanto trabalho no Estado do Pará todo, a concretização desse sonho. Como foi gostoso sonhar junto esse sonho de Paulo Bento, um deputado federal. Parabéns, Paulo, por representar tão bem o Pará. Parabéns por representar tão bem o povo quadrangular. Porque agora você representa o povo quadrangular do Brasil. E você é o nosso orgulho. Tá bom? Que Deus te abençoe e que você faça brilhar mesmo cada dia a mais. Essa vista, essa graça que Deus tem dado sobre você. É bom demais ver um amigo de tanto tempo, hoje sendo honrado por Deus dessa forma. Paulo Eduardo Maestro Bento, nosso Paulinho, parabéns, filho. Você conseguiu chegar a ser deputado federal e nós contamos com você. Um beijo. Paulo Bengston, PTB. Que Deus nos abençoe. Um tempo novo para o Brasil começa hoje. Em nome de Jesus.